Sério também são os casos de dengue, que aumentaram quase mil por cento aqui em Goiânia. E a Secretaria de Saúde já prevê que a cidade deve enfrentar uma epidemia da doença nas próximas semanas. Sai de uma, entra pra outra, né? Pois é, o caos, né? Os casos também de chikungunya bateram recorde. E todo mundo sabe que pra combater o mosquito que transmite essas duas doenças, além da zika, não é tão complicado. Basta evitar a água acumulada em casa. O problema é que nem todo mundo faz isso. O Fred é agente de saúde. E de cada 10 imóveis que visita, pelo menos a metade tem focos do mosquito da dengue. Os focos que mais a gente está constatando são ralos de quintal, ralos sem uso de banheiro, vaso sanitário também, que a pessoa esquece e não dá descarga no vaso e mantém fechado. Até as calhas também a gente está constatando foco. O resultado disso é um aumento de 900% nos casos de dengue em Goiânia. Atualmente, nós estamos com 3.700 casos prováveis de dengue já no nosso município só este ano. Assim como aumenta o número de casos leves, pode aumentar também o número de casos graves. Neste ano de 2022, nós temos 4 óbitos já suspensos da dengue, aguardando confirmação. Esta infectologista alerta que os pacientes não podem ignorar a doença. A gente precisa lembrar que a dengue é uma doença que pode sim evoluir com gravidade, pode sim, infelizmente, evoluir a óbito. E os pacientes precisam procurar a unidade básica de saúde caso apresentem sintomas sugestivos da doença. Quais seriam esses sintomas? Principalmente febre, mal-estar, dor no corpo, dor nas articulações, fraqueza, vômitos, dor abdominal. Dona Lúcia está entre as vítimas, mas da chikungunha, sofreu demais. Muitas dores, dores nos pés, dores nas mãos, nos joelhos, dor de cabeça. Para levantar é muito difícil porque os pés doem muito, então não é brincadeira. Ano passado, os números de chikungunha bateram recorde na capital. Este ano, a situação está menos complicada, mas é preciso atenção com os sintomas. A chikungunha tem uma característica que talvez possa ajudar no diagnóstico diferencial com a dengue, que seria muita dor articular. Então, dor nas articulações dos dedos, dor no joelho, cotovelo. A Secretaria Municipal de Saúde diz que se os números de casos de dengue continuarem subindo por quatro semanas seguidas, Goiânia terá uma epidemia de dengue. E não adianta colocar um batalhão de agentes de saúde nas residências, nas ruas, se em casa os moradores continuarem a não lutar para destruir o mosquito. É esperado que a cada quatro ou cinco anos a gente tenha um ciclo epidêmico, né? E como o ano passado seria ali o quarto ano, nós não tivemos. Esse ano, provavelmente, iríamos ter sim um aumento aí do número de casos de dengue, podendo chegar até mesmo a uma epidemia. Então, nós já estamos numa situação de alto risco para a dengue. A doença, ela está aí e, infelizmente, a causa disso é o ser humano que não cuida do quintal.